A blogueira aí, ó Pra você que é novo no meu canal e não me conhece Eu sou o Lucas Teilo, gravo meu dia a dia com a minha família aqui Eu já tô limpado E ó, hoje vamos comprar a geladeira desse lindo aí, né? E aí, gato? Ah, o fogão? Não é geladeira não? A geladeira é frigo Ah, a geladeira quem veio ver é ela, né? Quando eu veio ver uma geladeira Eu vim só olhar hoje, não vou comprar nada, só vou olhar É, aqui no Outlet, né? Outlet da Vortem Explica mais sobre esse Outlet da Vortem aí pra galera Melhor a Camila falar? Amanda fala Explica mais sobre esse Outlet da Vortem O que acontece? No transporte, quando vem Ah, acontece que eles dão um amassadinho Ou talvez um arranhadinho Então eles vêm pela metade do preço Com alguns... Defeitos Alguns defeitinhos, entendeu? Então vêm pela metade do preço É, com arranhados, amassados Aqui no Outlet da Vortem Aqui em Coimbra E eles parcelam O modo de parcelar a gente não sabe Vamos aqui ver Vamos conhecer Mas eles vão comprar fogão, né? Pra casa Fogão Geladeira Não, né? Geladeira não Só uma máquina de secar, talvez? Isso Eu tô chocada com a habilidade dele O quê? A habilidade dele É, e é isso Aí, ó Eles têm um carro desse, né? Vocês têm um carro desse, né? Só que branco, né? Branco e preto Branco e preto, ó Híbrido É, como é que é o nome dele? ZHR ZHR Ali, ó E aí? O que vocês vão fazer com o seu carro lá na Inglaterra? Eu preciso trazer pra cá É? Dirigindo a direita aqui Deve ser bem doido E, ó Vamos lá Olha lá Sempre andar com companheiro, né? E aí? Posso ir? Posso ir? Meu braço esquerdo Olha aí, galera Outlet da Vortem Estamos chegando aqui no Outlet da Vortem Estamos aqui, ó Tô gripado Tô doente Tá todo mundo acabado Olha aí, ó Aqui os preços são ainda mais baixos Toma Ó Vortem Outlet Pra quem não sabe A Vortem é uma Uma loja de eletrônicos, né? Vamos ali ver Bora Nossa, Outlet Outlet Nossa, enorme, hein? Bora lá Olha aí, pessoal, ó De R$1.799 Por R$1.249 LG Três anos de garantia E, ó Tá vendo? O amassado Esses amassadinhos aqui Tá vendo, ó Esse aqui é quatro portas, velho Que é doido, hein? Ó Quatro portas Pá Faz gelo também Cadê? Onde que abre aqui? Aqui em cima Nossa, mas é bem rundizão de abrir ali em cima Ah, não É embaixo Ó Faz gelo Vou abrir aqui embaixo Ó Toma ali Grandona Aqui eles parcelam, tá? Isso aqui é tudo parcelado Cadê? Cadê que eles parcelam? Tem que ver como é que eles parcelam Mas olha aí, ó De R$950 pro R$650 Olha aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é enorme, hein? Calamba Isso aqui é legal Eu moraria aí dentro numa boa Muito grande, hein? Tem mais do outro lado, amassada? Olha só essas duas aqui Tem mais aí? Tem um monte? Olha, ó Em artigos chiletes e em castre Ó, tudo amassadinho Deixa eu ver Por conta desses amassados É mais barato, velho Cadê? Onde tá amassado? Ó, tem uma amassada aqui De R$1.700 Ah, marca branca não vale a pena Quer dizer, eu não conheço a marca É qual a marca? Vixe, nunca nem vi E ela é Energia E ainda Energia E Tá caro, hein? Prefiro a LG ali do outro lado LG é top Nossa, pretona ainda Olha a diferença Olha a diferença Olha a diferença da qualidade Ela faz gelo Separando aí as coisas Tá pega Cadê a defesa dessa daqui? Tá dando aqui Essa é de R$2.000 Não De R$2.000 por R$1.600 Onde é que tá? Não é no defesa dela Deixa eu ver Aqui, ó Tem uns amassados aqui Não, mas ali embaixo tá amassado O dedinho, tá vendo? Amassado Não Essa daqui eu ficaria Mas deve ser de lado Certeza que deve ser de lado E essa aqui, ó De R$2.600 por R$1.800 Cadê? Mas é a marca... Sim Ela faz gelo também Tá vendo? É Simens E olha aí, ó Olha onde estamos No melhor Era aqui que vocês queriam vir? Sim Comer açaí Comer açaí Nesse frio? E olha lá o telão onde tá Pulando, correndo Que energia ele tem, né? Parece uma pessoa que eu conheço Olha lá Olha ali Menininha tão comportadinha Ele lá na frente pulando A mamãe foi dar uma de um telão Se lascou Machucou Ela foi pular em cima da cama Não, tá letado, hein? Melhor de leiria Tá letado, hein? Olha aí, ó Num frio danado Todo mundo comendo um açaí Do melhor de leiria, hein? Naquele pique, hein? Tá bom? Gostaram? Bom demais Tem gosto de terra? Você já comeu terra? Não Não? Então como é que o sapo tem gosto de terra? Ela viu alguém falando É, alguém falando que açaí tem gosto de terra Logo mais vai chegar Esse aqui é só a entrada, tá, pessoal? Só a entrada Olha aí, o Taylor nem esperou, né, mamãe? O que que aconteceu? Fala pra mim Ele pegou a coxinha e comeu já É, nem esperou filmar, né? Minha? Dois de frango Qual que é o de frango? Dois de pizza Dois de frango Dois de frango Dois de pizza E coxinha Essa aí é Olha aí, ó Bora comer O que? Bora comer Eu esqueci de pedir o seu pastel É porque a coxinha parece um pequeno Vou desligar aqui, tá, galera? Já eu volto Eu peço lá Não vai mal não Eu como a coxinha Olha aí, ó Ó Calma que vai dar Uma focada legal agora Ó, 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 ó Que delícia Olha E vocês estão esperando o quê, hein? Olha esse pastel de pizza, ó Ó o Taylor devorando coxinha e pastel ao mesmo tempo Fala, pode falar Moleque, come A gente precisa falar Olha só, misericórdia Come o pão de queijo, mamãe Come Ó Ó Tá pegando Já foi a coxinha Já tá no pastel Olha aí, rapaziada O que que chegou Minha encomendinha chegou Vamos testar? Já testei em mim, hein? Coloquei aqui no meu braço Tá funcionando É Esse aqui é Fazer uma massagem nos músculos, né? Minha mãe tá no telefone Tô falando com a minha avó Mas Já prepara o braço aí, mãe Não, mãe Não é isso, não É Nós vamos lembrar Tá anotado no caderno, hein? Aperto mais Aperto mais Mais um mais Ai, Romy É gostoso, para Não é Não é choque Ele faz com que o músculo Fique Ai, meu Deus Eu dormi, gente E olha aí, galera Quem quiser comprar passagem aérea, hein? Primeiro link Debaixo na descrição Tá? Nós aqui Da voar mais Ponto com Ponteleiria Vai te ajudar Tatá Deixa eu fazer um teste aí Com quem você Vai, deixa eu colocar aqui em você Tira, ergue o braço Amor, vem cá filmar Reação da Tatá Eu gostei É uma machazinha boa É, pode ser assim E clica duas vezes mais Foi a Amora, então Mais rápido Três Colocou três É o três que é gostoso Aí O braço É o braço É gostoso, né? Eu não quero ter Sabe, pô Você já fez tatuagem, ó Fiz gatinho, ó É, eu, hein? É uma massagem no músculo Agora, pô O que? Esse é forte? Esse é forte? Esse é mais forte, ó Qual? Qual que é o mais forte? Assim, ó Qual que é o mais forte? Coloca aí É isso aí? Eu acho que não pode Eu acho que não pode Eu acho que não pode Vai encher de pelo Vai encher de pelo É Cá estamos outro dia Uma hora da tarde Carregando Estou aqui carregando, ó Falei piscando E Agora Acabou o esquerdoso Quem perdeu se regalou E eu vou devolver o carro pra ele Chegou a hora Depois de dois meses O dono do carro chegou Chegou E agora Quero meu carro de volta Cuidei bem Nada aconteceu Graças a Deus E estamos aqui, ó Ele foi Ele foi entregar o carro Que ele alugou aqui Né? Em Portugal Porque ele desceu no Algarve Foi pra Seville Coisarada Proveceu um pouco É Entrou na realidade Aí depois vai voltar lá Pra Inglaterra, né? E a Camila vai ficar Com esse carro aqui, galera E é isso, ó É Juan Pra quem não sabe É o marido da Camila Mamãe viajante A famosa mamãe viajante Esse carro aqui é deles Ele deixou comigo aí Dois meses Aproveitei bem Quem aproveitou mais? Fala A Amanda A Amanda, né? Você pensou Mas a Amanda aproveitou mais Que todo mundo Na verdade A Amanda não vai aceitar muito bem Ela vai falar Não, não, não O carro vai ficar comigo Nada de vocês levar Mas é isso, galera Brincadeiras à parte Juan chegou agora em Portugal Ele tá orientando a vida dele Agora eu vou devolver o carro pra ele Muito obrigado por deixar conosco Muito obrigado pela confiança Foi top Aproveitamos E é isso Vida que segue Bora, bora E agora vamos pra casa, né Juan? Agora vamos simbora Até o próximo vídeo também Fica com Deus Beijão Tchau, tchau Não, mas agora eu posso falar a verdade Carro elétrico Você compraria? Não Mas vocês não vão botar isso no vídeo 200 quilômetros de autonomia É muito pouco, galera Pra um carro elétrico, sabe? Mas é isso É pra investimento, né Juan? Pra investimento Bora Bora